Tio D sustainability Tio D sun Tio D sun Não é dos grandão não mas bem bonitinho né church spring agora tá vindo olha ela tem as de barataz dois bom tio é o tio ó esse é o tio né bonito ele queria comer o pintinho ó ele tá ganhando o caju bonito ele hein ó tio vai pra li ele bonita em tio zão é o tio não é o mata ele não deixei embora só que ele não pode ficar pegando os pintinhos né bonito hein o galinho pintinho em corredeira a gente vai dar uma coisa e aí a gente vai dar uma coisa e aí e aí